Esses tiktoks vão revelar as suas fobias. Eu não tenho fobia de nada. Eu sou uma pessoa sem medos. Eu tenho certeza que nada do que aparecer aqui eu vou ter. Estrabe, cara. Realmente parece que eu sou estrabe. Cara, um minuto de início de vídeo. Estava falando, cara, como é isso, é linda. O primeiro frame do vídeo. Você sabe o que é galanfobia? Medo de galante. É o seguinte, quando você está aí assistindo esse vídeo e fica muito incomodado ao ver uma beleza única e rara na sua vida. A gente não pode elogiar o cara um pouquinho. Eu falei, pô, o Léo está bem nesse vídeo. Aí o cara já chega. Porque eu sou maravilhoso. No caso. Minha. Parece a dona. Se essas imagens te deixaram angustiado. Te deixaram... Me deixou... Não, angustiada, sabe, Léo? Eu diria desconfortável. Me deixaram incomodado porque você percebe a beleza pertencente a este ser. Não foi por isso. Eu te apresento a galanfobia mais conhecida como a Caio Castrofobia. Prazer, eu sou o Léo e estou aqui hoje para te mostrar fobias que talvez você nem saiba que você tem. Já começa... É, eu acho também que eu fiquei com medo por causa da minha calvofobia. Eu acho que foi o único motivo de eu ter ficado com medo do Léo. Essa de galan... Não estava se enquadrando. Estou contando aí que essa com certeza é uma delas. Eu sei que eu tenho heterotopifobia e também calvofobia. Por isso... E namoro o Léo! Ah, Isa. Isa, olha só. Nós somos... Enguaizinhas. Até nos nossos medos. Não faz sentido você ter medo de calvo e você namorar o Léo. Ou é um ou é outro. Por isso que... Exatamente. Eu ia falar isso agora, ô McBoy. Ou... A Isa, ela já está assim. Ela falou, não, eu preciso superar o meu medo. Aí ela começou a namorar o Léo. Ela falou, não, eu vou ter que parar de ter medo de calvo. Essas entradas aqui de Leonardo, ele já está fazendo orçamento pra colocar um transplante de cabelo. Pô, mas toda vez é piadinha com calvo, véi. Olha, Léo. Especialmente nesse frame... Fica muito explicado. Ó. Fica muito explicado. Eu já não estou aguentando, mas a pior fobia que você pode ter... Tá, fobia de... Medo de inseto. É um tomofobia. Ah, essa eu não tenho não, véi. Mas assim, eu não gosto também. Puta, bicho esquisito, né? Não, não tenho não. Esse é... Tá. Eu acho que eu tenho. Eu tenho medo de inseto. Não é no nível, tipo assim, ai, nossa, que bicho feio. É no nível, tipo assim, se eu ver qualquer coisa voando, eu saio correndo. E, tipo, saio correndo pro meio da rua. Pode estar passando carro, eu vou correr pro meio da rua. Se vier voando qualquer coisa na minha direção, eu vou correr pro meio da rua. Não importa, pode estar passando um ônibus, eu vou correr. Porque eu tenho mais medo do bicho do que do ônibus, tá ligado? Não dá. Então, eu falei que eu não ia ter nenhuma. Mas eu acho que eu já comecei tendo uma aqui. E eu tenho alergia a inseto também, né? Qualquer um desses aí, ó, respira em cima de mim, eu tenho que ir pro hospital. Bonito. Uma folha. É, uma folha. Uma folha. É, uma cetofé. Parece um dinoss... Eu quero ser assim de dimão, pô. Não tenho medo disso aí, não. Dinossauro. Que isso? Demônio. Que isso? Esse daí não foi Deus que criou, não. Não é possível. É o diabo isso daí. Su? Satanás? Que bicho é aquele? Ah, esse foi safe. Definitivamente eu não tenho insetofobia. Não. Não sei se é assim que fala. Não, eu tenho. Eu não tenho. Ah, falou no começo. Quero falar pra vocês, o Léo tem medo, sim, de inseto, tá? Vê uma mariposa aqui, ele fica... Oi, Isabela. Não. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Oi, Isabela. A mariposa, Isabela. A Isabela está de sacanagem. Esse vídeo aqui, eu já tô na desvantagem porque a Isabela é metida bióloga, tá bom? Que carotário. O lance é o seguinte, eu não tenho medo de qualquer mariposa. Essas que a Isabela tá falando... Tem mais gente aqui que também tem medo. Não, eu sei. Eu diria que 90% do chat tem medo de grego. Às vezes eu não tenho nem muita opção também, né? Mas tá tudo bem, gente. Um dia vocês vão ver um de perto. Aquelas mariposas que parecem Transformers. O pior que parece mesmo. Todo ser humano que se preze tem que ter medo daquilo. É evolutivo, né? A gente cresceu com medo daquilo mesmo. Prevê. Outro dia tinha uma mosca no banheiro, eu falei, Léo, uma mosca. Mata a mosca. O Léo... Ah não, mosca é sacanagem. O Leonardo, cara, ele fez de propósito, ele acha que essa encenação horrível dele, essa atuação nível Oscar dele me enganou. Ele tava com medo da mosca e no final eu... Não, pô. Mosca é brincadeira. Eu tive que xispar ela do banheiro. É porque naquela situação só tinha como sair uma pessoa viva dali. E eu não queria correr o risco. Então eu deixei a Isabela. Vai na minha frente. Ah, tu tá brincando, Léo. Aí tu foi beta até demais. Tá, a aranha... Não, pô. Incancável isso daí, gente. Eu já estaria do outro lado da cidade. Cara, aracnofobia. Medo de aranha. Eu tenho. Foi desse spider. Eu tenho. A aranha é esquisita mesmo. Ai, que medo. Eu fiquei te olhando. Não, pô. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho desse animal, pô. É, não. Quem não tem medo disso, gente? Normal. Isso daí nem é aranha, né? Pelo amor de Deus. Isso daí é... Aquilo ali não tem condições. Mas isso aqui não é uma aranha. É isso que eu tô falando, tá? É, porque as aranhas daqui são aqueles bichos desse tamaninho assim, ó. Que tu nem enxerga direito. Tu só vê que tem... Tu fica assim, olhando no chão e fala... Caramba, será que é um cabelo voando ou é um bicho? Isso daí... Isso daí é... Alien. Esse vídeo aqui, a gente tem que estabelecer regras. Limite, limite. Quando a gente... Cara, nunca apareceu um bicho desse aqui em casa. Tipo, nunca. Nunca. Aqui é só aquela... Tinha uma aranha lá embaixo fazendo uma teia. E eu já achei ela grande. E ela não era metade dessa daí. Quando a gente se deparar com coisas gigantes, isso aí não é fobia. Isso é bom senso. Você que foi incomodado com esse vídeo aqui, parabéns. Você... O que que ele falou? Nesse vídeo aqui, a gente tem que estabelecer regras. Limite, limite. Tá? Quando a gente se deparar com coisas gigantes, isso aí não é fobia. Isso é bom senso. É, Léo. Léo não se depara muito com coisas gigantes, né? Eu ia deixar essa passar? Eu ia deixar passar? Só que aí ficou martirando alguma coisinha na minha cabeça. Pô, volta. Ele falou alguma merda. Já vemos que o Léo aqui não curte coisas gigantes. Acho que não faz muita parte do cotidiano dele, né? Tá tudo bem, Léo. Poxa. Tá tudo bem, faz parte. Você que ficou incomodado com esse vídeo aqui, parabéns. Você está com seu instinto de sobrevivência em dia. Você que não ficou incomodado com esse vídeo aqui, melhore. É. É. Se vocês estão vendo coisas gigantes aí e não estão sentindo medo, cuidado, hein, gente. Cuidado. Eu vou morrer antes do Natal. Selo Darwin de que não vai sobreviver na seleção natural. Ainda na araclinofobia. Ah, pô. É de brincadeira, cara. Não, isso daí é panetada. Mas olha o tamanho desse ser. Eu tenho muito medo. Gente, olha as... Tem um pelinho. Pelíceras dela aqui, a garra dela. A menina bióloga, tá vendo? Pelíceras. Parece um bebê isso aí, velho. Ai, mano, muito estranho. Pausa aí. Parece um bebê. Olha aí. Assim, olhando, ela é simpática. Simpática. Não é, não. Pô, ela não está sendo simpática comigo? A gente meteu uma assolada. Só que quando eu olho para essas garras dela, cara, eu não consigo. Eu tenho muito medo, medo irracional de aranha. Eu não consigo ver aranha e não sentir medo. A garra dela parece uma bunda, né? Mas isso daqui foi o medo que minha mãe me colocou. Juntamente com a minha irmã, que me colocou medo de escuro. Minha mãe me colocou medo de aranha. Engraçado que ele pega a aranha como se fosse um recém-nascido. Quando o meu sobrinho nasceu, eu pegava ele desse mesmo jeito. Mas, Léo, aquilo ali é uma questão de sobrevivência. Se ele pega aquela aranha errado, meu filho, é só duas. Aquele cerado ali. Fobias estranhas que tem. Esse daqui. Que fobia é essa? Fobia de dedo. Essa fobia eu tenho também. Fobia de jovem. Nossa, eu passo em frente à escola e eu saio. Ai, pra mim é uma tortura. Estar aqui nesse momento, eu tenho fobia desse chat. Eu chego aqui, eu começo a passar mal. Quando acaba a live, eu tô chorando. Ai, meu Deus, eu já fui assim um dia. Às vezes eu passo na frente das escolas, as crianças estão lá. Cadê a fobia, você aí? Michael Jackson? Como assim? Como assim? Pior que é, é real. E talassofobia. Que é medo do mar, né? Eu separei... Fobia do Michael Jackson. Ela olha pro Michael Jackson, ela já começou a suar frio. O que que é isso? Jacksonfobia? Marfobia? Cara, eu li de comentário desse vídeo e de rugem da fobia, que história é? Tem uma galera falando que é real, que quando eles eram pequenos, eles tinham medo do Michael Jackson. Eu tinha medo do Michael Jackson quando eu era pequeno também. Sério? Eu não tinha. Mas era por causa das paradas que circulavam na mídia. Sim, verdade. Todos os escandos, as polêmicas. Eu nunca tive fobia do Michael Jackson, mané. Tô me sentindo até um pouco deslocada agora, assim. E aí eu tinha medo, e sem contar que ele também, o Michael Jackson, tem algumas fotos dele que não o favorecem. Ah, bonitinho. Pega um longo, onde ele parece ser um filme de terror. Parece que as fotos de P. Webby. Mas eu perdi quando ele morreu, que eu comecei a virar um grande fã. Nossa, Léo, mas aí a gente veio rir e aí encontrou lá. Como é que é que o Michael Jackson faz? Aú! O Michael Jackson está vivo. E ele é o Lobo. Esse daí eu achei de várias interessantes esse vídeo, porque eu nunca pensei que alguém fosse colocar a foto do Michael Jackson e colocar o Michael Jackson na categoria de fobia. Fobia! Se inscreva no canal, deixe o seu like. O Michael Jackson sertaneiro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu nunca vou recuperar os anos de vida que eu tenho perdido de manhã. Megalofobia? Medo de coisas grandes? Grandes, exato. Aí, a fobia do Léo. Quatro, coisas colossais. Uma vez eu entrei na live do Gaules, eu vi aquele cabeção dele e fiquei morrendo de medo. O Léo tem medo de cabeção. Não tem jeito. Eu já tinha cantado a pedra pra vocês, gente. O cara tem medo de coisa grande, tem medo de cabeção. Isso diz muita coisa já sobre o Léo. Eu não sei se ele percebeu. Eu não tenho megalofobia, Léo. Até porque eu não estaria com você se eu tivesse megalofobia, né? É, você todo grande desse jeito. Ficou mais alguém constrangido ou só eu? Só pra ter certeza de que era pra ser essa reação comum. Ah, isso aí não me dá medo, não. Isso não me pega, né, Léo? Ah, esse aí tá de boa. Ah, tranquilão, né, amor? Tô acostumado com isso aí. Eu quero dizer uma coisa aqui. Eu falei a piada do Gaules no meio do vídeo aqui. Ah, pesou o clima. E Gaules, por favor, não me processa. Rafa, se você achar que alguma coisa vai fazer a gente se processar, tira a nossa faixa de áudio. Eu tenho certeza que ela realmente falou isso. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Ó, gente, esse nome aí eu tomaria... Cuidada. Nada do que vocês falaram pode ser mais ofensivo do que esse último. Eu censuraria essa situação. Cara, meu editor, né, você é incrível. O Gustavo é o quê? É. Ele se enforça, né? Ele faz o que dá. Ele tá tentando. Mas esse editor aqui, ó, é muito bom. Gustavo, você que tá assistindo o vídeo agora, ó, já pode aprender. Que é o seguinte, esse vídeo aqui não me incomodou, mas o fato de ter um big calvo ali no final, eu achei meio desnecessário. Pra que fazer um cara que tá muito calvo? Bota um cabelo numa franja, pelo menos, né, pô? Pelo amor de Deus. Ah, esse cara é muito mais estranho. Um titã emo. É, eu prefiro. Ouvindo o Linkin Park. Pô. Meu Deus. Fobia teste. Automatonofobia. Ele vai mostrar cinco fofos. Não, peraí, calma aí. Fobia teste. Muita coisa. Uma dessas fobias únicas é a automatonofobia, que faz as pessoas temerem figuras humanas. Eu tenho um pavô do lego. Bonecos humanos, figuras de cera, estátuas, robôs. É essa fobia que eu tenho. Essa figura humana aqui. Automatonofobia. Ele vai mostrar cinco fotos e vai vendo o nível que a gente sente medo ou não. Tá bom, vamos ver se eu tenho automatonofobia. Eu tenho. Não. Lembrando que a automatonofobia é... Ela me lembra alguém? Gente. É coisas semelhantes a seres humanos. Ela deve ser mãe de algum de vocês. Parece. Não, tranquilo. Esse de ser humano? É. Ah, esse daí é bizarro. Parece um Silvio Santos meio estranho. Ah, esse a gente já está acostumado. Mas eu não tenho isso não, gente. É, não. Esse daí foi tranquilo. Eu sinto muito mais medo do Léo. Sinceramente. Comenta aí embaixo se até agora algum desses despertou a fobia em você, tá? Sim. Esse daqui já tem um alerta ali de sensibilidade pra quem talas... Pra quem tem talas... Pra quem tem talas... Talas... Talassofobia. Pra quem tem talas... É o medo do mar, né? Medo do... Pra quem tem talas... Talassofobia. O mar, medo do que pode ter no oceano. Essa música também... No oceano. Tá... Dinda... Isso. Eu tenho. Eu tenho pavor do mar. Tipo assim... Eu... Sei lá. Eu amo tubarão, tá ligado? Eu acho muito bonito. Mas eu não consigo dar um mergulho na praia. Eu posso estar na beirada, assim, ó. Eu posso estar afundando a minha cara na areia, assim. Não ter nem onde mergulhar. Eu vou pensar. Quando eu abrir o olho, vai ter um tubarão. E ele vai me matar. Também não ajuda correndo, né? É, pô. Essa é necessário também, né, velho? Mas as pessoas já sentem fobia só de estar no raso, assim? Desse jeito? Isso é. Sim, Léo. Exatamente o que eu disse. Exatamente isso. É, entendi. É, entendi. Oxi. Você entendi porque não dá pra ver o que tá em volta, né? Você tem um tubarão ali te olhando. Não, não, entendi. Tá vendo? Aí eu mando pra ele o tubarão. É, ele vai e come teu braço. Meu Deus, ele fez a mesma piadinha que você. Aí que a gente vê o nível em que o Léo está. O nível de vocês. Ai, meu Deus. O barão não come gente, não, pô. Dá pra nadar junto com ele. Eu já fiquei em alto mar. Já fui naqueles banana split lá. Não, banana... Na Boat. Mas assim, não tenho medo. Só que eu também me dou um leve nervoso. Já fui. Mas eu tô... Eu ia assistir na Pequena Sereia, pô. Não, eu já vi a Ariel cantando, ué. O mundo ideal... Mano, a Ariel não canta o Mundo Ideal. Isso daí é do Aladim. Tudo igual. Eu falei o quê? O cara quer pagar de Disney zero. Eu não tenho medo de talassofobia, não. Não tem essas coisas aí, não. Porque eu tô acostumado a nadar. Uma vez eu fui nadar na praia. Primeira vez que eu fui na praia. Primeira e única. Eu sou mineiro, né, rapaziada? Por isso que eu não tenho medo do mar. Não tem lá. Sabe, em Minas não chegou a praia ainda, mas vai chegar. Vai ter medo do que nem tem aí, Léo. Se manca. A ação tá vindo. Mas quando eu fui, eu comecei a nadar lá pro meio do mar. Caí num buraco. Comecei a afogar lá. Meu tio me salvou. Ai, eu também já tive essa história também. Beijo pra Praia das Toninhas, porque aqui na nossa cidade só dá galera em Ubatuba. Então, um beijo pra Ubatuba. Eu já caí nessa também. Um beijo pra quem é de Ubatuba e tá sem esse vídeo. Um dia nós se encontra aí. Fobias mais aterrorizantes do mundo? Essa imagem aí, eu não sei também o que que é nóis. Ah, não sei, é bizarro. Medo de lugares pequenos ou apertados. Claustrofobia é uma parada que me pega. Até agora, esse é o primeiro. Vocês têm medo de lugares apertados? Eu tenho pavor. Nossa. Eu não posso ir em um lugar apertado que eu fico apavorada. Mas sem meme. Eu true tenho. Primeiro check que eu dou no vídeo aqui, que é a claustrofobia. Sério? Eu sou muito claustrofóbico. Pra vocês terem noção, eu até hoje não gosto de pegar elevador, porque um dos meus maiores beijos é o elevador parar e eu ter que ficar preso numa caixa durante muito tempo ali. A impressão que eu tenho é que eu vou... Tenho medo de... Eu sempre fico pensando nisso. Cara, vai parar. Vai parar aqui. Eu tenho que ficar 5 horas dentro desse elevador. E se eu tiver que ficar 5 horas dentro desse elevador, eu não vou sobreviver. Nossa. Eu tenho medo de elevador, mas no medo, tipo, dele cair, tá ligado? Dos dois. Ah, eu tenho medo de autografobia também. Não sei se vai ter aí no vídeo. O que que é? Não tem. Autografobia? Ah, não é autograf... Mano, não é o nome da parada que tu tem medo, mas fobia. E essa daí eu tenho... Essa eu tenho pavor. Já chegou até a suar minhas mãos aqui, só de ler. Essa é a maior fobia que eu tenho na minha vida. Que horror. Tu sabe, né? É a profobia o medo de autografia. Tem a profobia também, então... Também tem. Tamo junto, Léo. Parece que eu e Léo temos algo em comum. Nós dois temos medos iguais. Mas aquela sofobia, todas as vezes que eu coloco alguma máscara, alguma coisa no rosto e eu começo a me sentir sufocado, não consigo tirar, me dá um desespero absurdo. Mais do que adolescente fazendo TikTok. Desde quando eu vi aquele filme lá, acho que é 102 horas. 148 horas. Ah, é. Isso mesmo. Tipo, andar de avião. Andar de avião é pavoroso pra mim. Porque eu tô num lugar que eu não posso sair. Eu até devo poder, né? Mas legal não vai ser. Então, tipo assim, andar de avião é uma situação pavorosa. Porque... Ah, mas andar de ônibus é mais perigoso. O avião é o transporte mais seguro do mundo. Mas e se eu quiser descer do avião? Ah, eu não posso. Não é só medo do avião cair. É medo de eu precisar de sair. E aí? Não posso sair. Então eu entro no avião e eu já começo a passar mal, irmão. Eu já sento lá, já suando, assim. Sabe quando tu começa a suar, assim, tu tá com tanto medo que tu já tá quase se cagando? E já começa a dar aquele enjolto e fala, irmão, vou me cagar. É o que eu... É o que eu sento. Ficou 48 horas. Eu também fiquei com uma parada, assim, de que... Eu tinha um sonho de ser aventureira. Imagineu lá toda... É, eu acho que o pessoal do avião não vai gostar se eu descer antes do destino. Aí eu tenho que ficar lá. A última vez que eu andei de avião, eu andei de avião com... Voltando lá de... De Iriquacuara. E foi a primeira vez que eu viajei de noite. Gente, você olha pra fora e não tem nada. Você não vê nada. Tá tudo escuro. E aí eu comecei a sentir que eu não estava em lugar nenhum. É uma sensação muito esquisita. Tipo, eu tenho pavor de ficar lá dentro porque eu não posso sair. E eu não... Eu não tava vendo nada. Eu falei, não estou em lugar nenhum. Estamos flutuando no nada. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu comecei a chorar e o Breno perguntando, por que você tá chorando? Eu falei, tô com dor de ouvido. Não era dor de ouvido, Breno. Que ele doeu. Eu tava quase me cagando de vontade de sair dali. Adoro e tal. Mas eu parei com isso. Eu chorei muito. Eu chorei muito. Mas isso não me dá fobia. Só que aí eu descobri que eu não sou aventureira. Ah, desde que eu descobri que se eu ficar preso no lugar desse eu vou ter que mijar num potinho e tomar meu próprio lixo. Eu desisti. Eu achei que tu ia dar cheque no aracnofobia. Eu, por enquanto, dei cheque só no aracnofobia. Achei que tu ia dar cheque. Fiquei pensando, cara, a cheque na aracnofobia? Dois segundos depois eu entendi o que eu vou. Ah, meu sonho é virar um Spider-Man. Aracnofobia é o cacete, rapaz. Me pica, vem. Me pica. O cara vai dar cheque na aracnofobia e ainda pede pra picar em ele. A aracnofobia? Tá, ele tá numa corda-domba, ele tá de paraquedas, ele é profissional. Eu não consigo ver vídeo de parkour. Outro dia até mandaram alguma coisa aí na live que era alguém, tipo, mostrando um negócio de parkour. Eu não consigo ver. Tipo, é uma parada que eu boto, passa 30 segundos, eu tô passando mal já, enjoada, de nervoso. É, ó. Isso aí não me dá muito, não. Eu tenho medo dessas coisas aí. Não, eu tenho, mas... Tá maluco? Tipo assim, pão de açúcar, eu não vou. Tem que ficar dando naquele bondinho. Tu vai olhar pra ele. Tá maluco? É, eu não iria. Eu também não iria, mas eu não sou uma pessoa radical, tá, gente? Eu sou 0% radical. Cara, tem uma coisa que me dá muita... Eu também sou 0% radical. Ah, mas você vai morrer um dia. Você pode morrer dentro da sua casa. Sim. Mas eu vou evitar o máximo possível. Se eu puder evitar de morrer naquele dia, eu vou tentar evitar de morrer naquele dia. Se eu morrer na minha casa, fazer o quê, né? Paciência. Eu tenho muita agonia de assistir. É aquela galera que escala prédio, que faz parkour, e eles botam a câmera até assistir pra fazer a visão em primeira pessoa, né? Eu e Léo somos em iguaizinhos. Ambos temos o mesmo medo e somos apaixonados pela mesma pessoa. Em iguaizinhos! E isso é muito comum no YouTube. Já teve uma época que isso era muito famoso, o pessoal fazia pra caramba. E, velho, eu não consegui assistir esses vídeos, velho. Ambos calvos. Não dá. Eu tenho tanto altura fobia aí, que quando eu tô em um jogo e eu pulo de um lugar muito alto no jogo, o meu coração gela quando eu tô caindo no jogo. Eu não tenho acrofobia, mas eu tenho, sim, um leve incômodo, mas não chega a ser uma fobia. Mas eu tenho medo. Isso é bom senso. É, bom senso. O meu instinto de sobrevivência chega e fala assim, mano, tu é louca, meu irmão? Tu é louca? Tu é. Aí eu só saio de perto. Mas fobia mesmo, não tenho não, galera. Se você tem medo de alguma coisa mais, provavelmente tem pedofobia. Eu achei que era pedofobia. Eu tenho. O Breno me fez ter pedofobia. Boneca? Pô, mas em defesa aí do vídeo, quem não vai ter medo dessas bonecas? Essa é a Anabelle. Aquela ali é a Anabelle real, sabia? Aquela última. A história é da Anabelle mesmo. Essa é a Anabelle. A boneca que é amaldiçoada e tal, e que tem o casal lá que descobriu a boneca, é aquela boneca ali. É, mas a menina, que casal é esse que descobriu a boneca? Tem que cobrir de novo. Ela ajudou, pegou umas bonecas seriamente bizarras também, né? Não, exato. Mas medo de boneca eu não tenho não, qualquer coisa, é só dar uma bicuda nela e ela sacou. Ai, eu tenho. Medo de boneca eu tenho. Esse daí... Tem medo de boneca, Isa? Bom, desde quando eu era muito novinha e assisti Chucky, fiquei uma semana só vomitando tudo que eu comia, não comia nada, não dormia. E detalhe, eu fui descobrir depois... Ah, então a Isa não vai ver Megan. Eu estou ansiosíssima pra ir, preciso ir amanhã assistir e a Isa não vai ver. Mas velha que Chucky é um filme de comédia, eu não consigo assistir de novo. Parabéns aí pros pais da Isabela. Fizeram um ótimo trabalho. Courofobia. Isso porque quando eu era pequena, eu tinha uma boneca, que você apertava o embiguinho dela, e ela começava a dançar. E aí minha mãe falava que a boneca tava possuída. Nem isso me fez ter medo. É, ela é courofobia? Medo de palhaço? Pô, mas essa foto também. Ah, mas esses palhaços aí... Pô, mas não dá... Tem medo de palhaço? Aí uns palhaços assim, tipo, com uma faca, pingando samba, matando, gente. Tem medo? Vou pegar a foto do palhaço normal? É, ai, eu tenho medo. Ah, tem medo. É mesmo palhaço pipoquinha. É, medo dessas coisas eu tenho, né? Tipo, do patatinho patatá não. Mas desse aí quem não vai ter? Ah, esses daí todo mundo tem medo, né? Mas não tem fobia disso. O patatinho patatá, quem tem medo do patatinho patatá? Léo, olha só. Você tá complicando muito o meu vídeo. É, porque tudo que eu falo, você fala. E aí tá ficando uma situação desconfortável. Porque... Qual é o sentido de eu estar aqui acrescentando acrescentar alguma coisa no vídeo se tudo que eu falo, você já falou? Você poderia ter um pouco mais de sensibilidade e me deixar fazer o meu react em paz? A gente tá em igual até demais. Chega. Tá ficando... Tá criando-se um clima. Ou terrível aqui. Somos em iguais. Bianna e Léo nunca foram vistos no mesmo lugar. Troca de lugar logo comigo, Léo. Me coloca aí. Eu vou gostar dessa. Patatá? Verdade. Do Ronald McDonald. Apesar que... O Ronald McDonald. É, ele é bizarro. O primeiro Ronald McDonald. Os primeiros eram um pouquinho bizarro. Não, era muito bizarro. Pô, aquele era um Ronald McDonald. Tava medo mesmo. Mas palhaço é uma parada que eu não tenho medo não. Eu sou bem tranquilo. É... Eu vi muita gente justificando o medo de palhaço também. Porque tem pessoas de mau caráter que se disfarçam de palhaço pra cometer crimes e essas paradas. Mas ainda assim não me pega, viu? Fala pra vocês que... Isso é de boa. É, eu não ligo. A minha mãe tem. A minha mãe tem medo de palhaço. Tipo assim, ela nunca deixou eu ter festa de palhaço. E eu lembro de uma festa que eu fui, que eu ganhei um brindezinho, que era um potinho assim. E a parte da tampa era um palhacinho de biscuit em cima. Ela jogou fora. Porque eu tinha botado na minha estante e minha estante ficava virada pra sala. E ela falou que toda vez de madrugada que eu não lá passava, o palhaço tava olhando pra ela. Ela jogou meu potinho fora. Tem medo de buraquinho, Isa? Isa tem medo de boneca, medo de buraquinho. Que situação, hein? Que situação... Eu tô começando a sentir que Isa tem medo de mulheres, entendeu? Tinha um pouco machista da parte dela, inclusive. Vamos ter que conversar sobre isso. De padrões... Buracos ou padrões irregulares, assim. Suave. Ai, eu odeio essa foto. Ah, isso é incômodo de ver, mas... Ai, caramba. Pô, eu não sei... Juro por Deus, eu não sinto nada, tipo, vendo isso. Nada, nada. Ai, eu odeio. Ai, é... Nossa, isso é muito tranquilo pra mim. Tipo, isso me incomoda nada. Assim, óbvio que é um bagulho que parece meio asqueroso, é meio nojento até. Ai, não, não consigo. Peraí, peraí. Ai, não. Esse eu tenho demais. Eu tenho muita tripofobia. Quebrou isso, né? Cara, eu estava ensinando o Léo esses dias como cortar pepino pra não me dar tripofobia. Tira, cara. Só que ela não queira cortar os bagulhos mesmo, fazer os deveres de casa. Poxa vida, que espécie de mulher é essa? A gente tá com um defeito, então. Esta mulher, ela veio quebrada. Eu me relacionei? Mais uma piada que eu posso ser cancelada. É muito engraçada, né? Machisto. Eu não sei como... Eu tô brincando também. No momento eu descobri que tinha tripofobia, eu acho que foi na vez que o Léo falou, você tem tripofobia? E aí ele me mostrou uma foto no Google do que era tripofobia. E aí eu falei, eita. Um salve aí, né? Para as pessoas que sabem educar. Para o marido da Isa. Para o marido da Isa. Mas ou que eu sou cheia de traumas por conta das pessoas que me cercam. Tá, mais fobias aterrorizantes. Parte 4. Ah, anictofobia. Medo do escuro. Achei que era medo de velho. Começou a vir uma velha toda capenga. Ah, esses vocês já sabem que eu tenho, né? De velho eu também tenho. De velho eu também tenho. Mas esse aqui, vocês já sabem. Eu conto toda live. Que tipo, eu saio do quarto aqui e eu não apago a luz. Eu tenho que pedir para o Breno vir apagar a luz antes da gente dormir. Eu tenho medo de ficar, tipo, minimamente escuro e ter um demônio me seguindo. Eu tenho medo de entrar na cozinha. Porque eu preciso entrar para poder acender a luz. Não dá para acender de longe. Tipo, medo do escuro é o medo que eu mais tenho. Mas isso não é escuro. Tem um ser humano aí, né? Tem. Ah, eu tenho uma velha toda capenga. Mas é porque as pessoas que têm medo do escuro... A Isabela tem isso aí também, velho. É, é porque as pessoas que têm medo do escuro imaginam que vão sair alguma coisa... Que vai sair alguma coisa de lá, entendeu? A Isabela tem nictofobia também. Eu tenho. A gente está percebendo que ela tem todo tipo de fobia, né? Eu tenho. É, eu falei que eu não ia ter nenhuma, só que eu tenho todas as fobias do vídeo. E aí, como é que eu vou desistir? Muita nictofobia. Eu tenho muitas fobias. Será que eu tenho muitas fobias? Eu tenho uma fobia que é, literalmente, medo de tudo. Eu devo ter essa daí. Mas eu tenho também nictofobia, tá? Não, eu tenho não. Eu sou tranquilo com isso aí. Eu olho para o escuro e fico de boa. Fico encarando o escuro durante muito tempo. Não consigo. Gosto. Nossa. Ele é tão avandinha. A semelhança entre o Léo e a avandinha é incrível. Está infantil no escuro. Toda vez... É igualzinho. Mas que eu estou no escuro, gente, façam esse exercício. Vocês ficam no escuro assim, ó. Eu achei que eu tinha pausado o vídeo. Eu até olhei para o lado para ver se o vídeo estava pausado, né? Falei, ué. Vocês vão começar a enxergar alguma coisa no escuro. Fobias existentes, talvez você tem, não sai. Nossa, eu fiquei com medo de achar a Isa assim, no escuro. Imagina. Tipo assim, mal escuro, tu entra... Vocês vão começar a enxergar alguma coisa... Caraca, que é isso? Fobias existentes, talvez você tenha, não saiba. Plutofobia. Essa fobia é o medo de dinheiro ou de pessoas ricas. Sendo assim, o termo é delicado. Olha. Eu... Medo de dinheiro, eu não tenho. E de pessoa rica, eu tenho nojo. Não medo. Lacrei. O deus romano da riqueza. Ok. E essa fobia, o mais comum, é que as pessoas tenham uma baixa autoestima. É, eu hablei. Lacrei mesmo. Se diz, não merecedora das riquezas. Então, a pessoa tem fobia de ser rico? Mas eu não sei se eu sou plutofóbico ou não, porque eu ainda não fiquei rico. Como é que eu faço para saber isso aí? Estou esperando o meu momento, aí eu atualizo vocês, tá? Se eu tiver plutofobia, eu vou estar com plutofobia... Plutofobia, mas vou estar na playlist. Perfeito. Essa é uma fobia que causa medo de matemática ou medo. Ah, essa eu tenho. Nossa. Pavor de matemática. Ainda mais quando o Breno falou assim, ó. Vamos fazer as contas para saber quanto dinheiro sobrou esse mês. Esse foi o trauma que mais me fez ter medo de matemática. Putz, esse é... Me deixa mal demais quando ele fala isso. Porque toda vez que a gente faz essas contas, a gente percebe que a gente está devendo mais do que americanas, tá ligado? A gente faz essas contas e o Breno olha para mim e fala, meu Deus. Eu não sei como é que a gente vai pagar as contas esse mês. Mas, gente, se fosse um mês, estava bom. Só que todo mês... Não é possível. Não é possível. Tem alguém me roubando? Você tem medo de matemática? Eu tinha também, no ensino médio. O professor que me entregava naquela prova de matemática, começava a suar frio, já. Ficava assim, ah, professor, eu estou passando mal. É, por isso que você... Teu rombo é maior que o da americana? Ó, senhor pombo, não chega a ser maior, mas é um rombão. Eu pedia para os seus amigos fazerem a prova para você, né? Esse era o cara que estudava física, né? Foi isso que eu larguei. Eu cheguei lá e falei, professor, tem plutofobia, vai dar para fazer a prova? Eu falei, não. Eu gosto que você falou plutofobia. Plutofobia é o medo do dinheiro. Falei, tá vendo? Nem a fobia eu sei falar. Eu sou tão aritmocofébico, fóbico, e eu não sei nem falar o nome do bagulho. Outras fobias aqui. Fobia mais essa. Durofobia. Medo de queijo. Tipo, como assim? Tu tem medo, sei lá, do queijo te matar? Queijo, não sei. Ah, pode ser tripofobia também, talvez. Não, é medo de queijo mesmo. Queijo, cromofobia, medo das cores. Medo de LGBT? Aí não é cromofobia, né? É homofobia, erraram o nome. Mas tudo bem. Ok. Mas medo das cores é tão lendinha. Mas aí, tipo, tem cores específicas, entendeu? Não é necessariamente todas as cores. Medo de olhar no próprio reflexo. Ah, isso eu tenho. Mas tem até, tem explicação, né? É só olhar. Pune, eu servi o lacre aqui, tá? Manas e manos. E manes. Esse o Léo tem, não tem não, Léo. Ah, cala a boca. Ablutofobia. Medo de tomar banho. Olha. Eita, como eu tenho fobia, gente. Eu achei. Eu pensei, nossa, esse vídeo aqui vai ser... Vai ser ridículo, entendeu? Porque eu não vou ter nenhuma fobia. Esse aqui vai ser mole pra mim. Vai estar todo mundo falando, eita, como eu tenho medo. E eu vou falar, não, esse eu não tenho. E eu tive todos os medos. Teve algum aqui que passou e eu não tive? Mas é que tomar banho é assustador, né? E agora que eu tô fazendo meu cronograma capilar, tenho que tomar banho toda hora. Não aguento, mano. Ah, esse aí eu tenho. Ah, isso aqui, isso aqui. Mano, olha só. As pessoas estão... Tô tendo que tomar em média e três banhos por semana. Gente, o senhor não faz nem bem pro meio ambiente. Firmetizando os maus hábitos dos adolescentes, velho. Começou com a aritméticofobia, aí tem aqui tomar banhofobia. Pô, esse aí, esse negócio aqui é só pra justificar maus hábitos dos adolescentes. Tá errado. Tá erradíssimo, velho. Essa fobia aí nem existe. Vai ver só. Dizem que esse medo de se olhar no espelho é que, tipo assim, a pessoa fica muito tempo se olhando no espelho e ela começa a enxergar... Ah, mas isso é real? Tipo assim, eu sei que a cara de vocês por si só já é assustadora. Tipo, vocês já devem se olhar no espelho e ficar apavorados. Mas, experimenta se olhar no espelho e ficar, tipo assim, uns cinco minutos se encarando. Vai ter um momento que vocês vão começar a pensar assim, Esse sou eu. E aí você vai começar a se questionar sobre toda a sua vida. E se esse não foi eu? Faz muito mal. Façam. Comenta aqui embaixo quantas dessas fobias você tem. Qual que foi o checkzinho que você fez aí? Se você descobriu... Eu dei check em todos. Nunca tinha dado tanto a check quanto nesse vídeo. Tô chocada. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like caso você tenha fobia. Caso você não tenha... Deixa também. Deixa também. Comenta aqui. Foi quase todos. Só não foi check, sei lá, em dois. De resto? De resto, a check foi em tudo. Aqui embaixo também, se você abrir os olhos para esse problema grande que é a caio-castrofobia. Se eu mudei de fato a sua percepção da vida. Eu sou pobrefóbica e nem... Falou que odeia pobre. Isa. Abolenda. A gente entendeu o que você quis dizer. Não adianta vir com essa agora. Cara, não adianta. Ninguém tá acreditando mais. Dá viu pra gente. Igualzinha. Editor, você só tem uma missão. Antes do da play. É você pegar esse momento que ela fala que ela é pobrefóbica. E você botar o céu, o bicho, na cara dela. É a única opção que tem pra esse final de vídeo. Cocaína. Não, editor. Mas tudo bem. Ninguém acerta o tempo todo. O cara acerta, tipo, o vídeo inteiro. Ele errar um pouquinho no final... Tá tudo bem, editor. Vai me fazer muita falta esse momento que eu tava esperando. Mas eu te perdoo porque... Tu é bom, tá ligado? Tu é muito bom. Odeias o papo, isso é rubi.